Com o selo de qualidade, giro noventa e cinco ponto com ponto BR Vamos começar, vamos começar, vamos começar E aí jovem, bem-vindos ao CD da mais famosa do Brasil Peace Jovem Começa DJ Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Já não é vindo que a placar, não irá devorar Eram doigues e combina, acho que tudo me te pertine Mas não vai poder, só não vai me crescer Câta-se letalmente Ajunta-la-me A voz over animation Uma voz, uma emoção Muito prazer, este sonho Então aumenta aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá CDBs Jovem, as melhores de dois mil e vinte e três Eu sou de amor, eu sou de viver em mim Eu adoro de peixe, eu moro em mim Dá nas costas e me banal E vira a vida é natural Que era a dor, se conhece, se segura Să nu uiți, că nu uiți singur Doar unde ai putea să-mi înalti printre cele Că-și la cele tale ajung până la ele Oare știi cât mi-a luat să-mi văd ce iubirea de sine E a mai frumoasă do Brasil! Juntamente com o Inigualafio Já sabem o que vai dar! É recorde de Daone Então aumenta aí! E a mai frumoasă do Brasil! DJ Duarte Inigualăvel MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE! MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE! MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE! MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE! Obrigado.